Pessoal, acabou de ser assinado. Muita atenção pra isto. Colocando em prática a sua obsessão de destruir os feitos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula acabou de editar um novo decreto de armas, que faz uma ampla restrição na circulação e acesso a armas no país. Além de repassar do exército para a Polícia Federal a fiscalização do armamento e munição dos artefatos. Pessoal, entre as principais mudanças estão a limitação na quantidade de armas e munições que podem ser comprados por cidadão comum, a restrição de calibres específicos que antes eram permitidos, a proibição do funcionamento de clubes de tiro por 24 horas e a obrigação de transitar com armas desmuniciadas. Pessoal, essas medidas representam uma reversão da política de ampliação de acesso a armas, colocada em prática pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma das inovações do novo decreto é o acesso a armas por parte dos caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. Antes, eles tinham direito a 30 armas, sendo 15 de uso restrito. Agora, serão apenas 6 armas. A nova regulamentação remota a parâmetro de 2018 sobre armas curtas, pistolas 9mm, .40 e .45, voltam a ser de uso restrito. O decreto foi edito no âmbito do Programa de Ação na Segurança do Governo, que inclui uma série de medidas para combater a violência. Então, pessoal, o governo Lula, baixa novo decreto de armas.